E vamos adquirir ao nosso autoditado de anjo. Nosso autoditado do dia 17 de nove, vamos escrever essas palavrinhas. A primeira é arvore, a, 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 para ficar ar, tem um acento. Ar, letra R, ar, ar, vô, olha o somzinho do V, vô, ar, vô, re, tremeu a língua, som do R, ar, vô, re, termina com E. Aqui temos uma Ró, R com O, Zá, Zá, parece o som de Z, mas aqui temos um S que às vezes aparece com o som de Z. Ró, Zá, Passarinho, Pá, Pá, P com A, Pá, Sá, Sá, S com S. Fica o som de Z no meio da palavra, Passarinho. N, H, O, Passarinho. E aqui temos uma A, B, Lá. Começa com A, B, 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 B com E, Lá. Olha o som do L, L com H faz L, A, B, Lá. Termina com A, A, B, Lá. Ok? Aqui embaixo vocês completem o desenho, eu vou fazer essa borboletinha bem bonitinha, igual está desse lado, fazemos desse, olha só, tem uma anteninha e a asa, o mais igual possível, assim vocês vão fazer este e este também, agora é com vocês.